Galera ligada aqui nas mídias sociais do Esporte Interativo, tô aqui pra gente analisar a volta do futebol italiano, em especial a atuação do Cristiano Ronaldo nesse Juventus 0, Milan 0, jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Juve passou pra grande decisão que será na quarta-feira que vem no retorno do futebol italiano pós pandemia, após a final da Copa da Itália volta o campeonato italiano, mas o futebol voltou à Itália nesta sexta-feira nesse jogo valendo pela semifinal da Copa da Itália 0x0 no jogo disputado com portões fechados em Turim, tinha sido 1x1 no jogo de ida antes da pandemia lá em Milão e assim a Juve acabou passando no gol fora e o Cristiano Ronaldo ele não teve uma boa atuação, ele fez um primeiro tempo bom em que ele participou da maioria das jogadas da Juve, se movimentou bastante, acabou finalizando muito no primeiro tempo, mas a atuação no geral não foi uma boa atuação no segundo tempo, ele caiu muito de produção, passou a circular menos em campo, passou a ficar mais preso como se fosse um centroavante, mais próximo da área do time do Milan, teve uma jogada de maior perigo quando ele foi lançado nas costas do lateral Conte e ele daria um tapa na bola pra entrar na área, mas no último momento o Romagnoli cortou e no primeiro tempo fica a marca dele ter jogado melhor, mas ter perdido um pênalti, um pênalti logo no começo do jogo, nos primeiros 10 minutos, o Cristiano Ronaldo bateu, o goleiro Donnarumma caiu pro canto certo, mas não chegaria na bola e a bola acabou batendo no pé da trave direita do time do Milan e saindo, um pênalti em que o Cristiano Ronaldo estava na jogada que deu origem ao pênalti, o lateral direito Conte acabou abrindo o braço e batendo com o cotovelo na bola, o VAR não, o árbitro não deu nada, o VAR chamou e o VAR e o árbitro entendeu que tinha sido pênalti, o Cristiano bateu e perdeu, no mais a gente viu o Cristiano no primeiro tempo participando muito do jogo, esse mapa de calor que eu estou colocando aí do lado, deixa claro isso, um Cristiano muito participativo, no total o Cristiano finalizou 10 vezes, mas apenas duas no gol, duas que foram defendidas pelo Donnarumma, uma foi na trave e aí as outras quatro para fora e três chutes foram bloqueados, então o Cristiano que participou bem do jogo, para quem estava 90 dias parado, a gente teve notícia aí do Cristiano tendo uma forma física muito boa na reapresentação, mas ele participou bem do jogo, uma Juve que uma primeira meia hora fortíssima, marcando muito alto e sufocando o time do Milan, deveria, teve volume para fazer um a zero, acabou não fazendo, o Cristiano errou o pênalti, desperdiçou o pênalti e desperdiçou outras oportunidades nessas 10 finalizações que teve, então no geral a atuação dele não foi boa, mas isso não impediu aí da Juve passar para a final, e o Juve finalista da Copa da Itália, espera quem passar, quem se classificar de Nápoles e Inter de Milão, que se enfrentam neste sábado, o jogo de ida foi 1 a 0 para o Nápoles e a Inter agora se quiser ir para a final da Copa da Itália tem que tirar aí essa vantagem que o Nápoles construiu na primeira etapa, assim voltou o futebol italiano e a gente vai seguir analisando e conferindo tudo aqui nas mídias sociais do Esporte Interativo, tudo que for importante no melhor futebol do mundo, a gente vai falar aqui, o que você achou? Cristiano foi bem, foi mal? O que aconteceu no pênalti? Cristiano não é de perder pênalti, diz aqui embaixo nos comentários e continue aí acompanhando as mídias sociais do Esporte Interativo, muito obrigado, valeu, tchau!